Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E será que chegou ao fim o relacionamento de Maju Trindade com o guitarrista Matheus Azato? Pois é, os dois não se seguem mais nas redes sociais, não tem mais fotos juntos também, e isso levantou a curiosidade de alguns seguidores. Maju, como sempre, super discreta, não falou sobre o assunto. E ontem, durante o TVZ no Multishow, Luisa Sonza lançou seu novo hit, Boa Menina. A publicação fez o maior sucesso e em 5 horas alcançou meio milhão de visualizações. Nos comentários, é claro que tem de tudo, quem gostou, quem detestou e quem ainda disse que a música é muito parecida com a de uma outra artista, a Ariana Grande. Você já viu? O que achou? Me conta aqui nos comentários. Se ainda não viu, o link estará na descrição. E Mandy Candy estreia nesta quarta-feira, às 19 horas, a quarta com a Mandy. A ideia é fazer uma espécie de programa de televisão ao vivo, só que aqui no YouTube. Olha só. Vem aí, quarta com a Mandy. Toda quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, diretamente no meu canal do YouTube. Garota, vai ser babado, chocada na Coreia. Não perde, hein? Espero você. Alô? Com quem eu tô falando? Ainda falando sobre a Mandy, no Twitter, ela falou sobre as tretas entre influenciadores. Com essas tretas de influenciadores, a gente vê como algumas pessoas que a gente seguia não são tão legais. E aí, curtiu as novidades? Não esqueça de compartilhar pra todo mundo ficar sabendo das últimas novidades. Eu vejo vocês a qualquer momento, então inscreva-se.